Quem tem a vantagem? Nós! Por que nós temos a vantagem? Nós! É óbvio! É óbvio que eu tenho a mais! Mas qual tipo de superioridade eu exerci nos caras pra prevalecer essa vantagem? Nenhuma! Nenhuma! É capitulando! Nós vimos os caras várias vezes e a gente tem que os caras marcam muito próximos, muito compactos, muito justos. Eles tem uma linha de 5 embaixo e a gente fala assim ó, ataca a última linha, balança a bola, fazer ataca a última, faz contramovimento, faz tabela da cara e a gente começou a fazer tudo, 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 tudo! E começamos a levar vantagem, tabela do lado direito, tabela do lado esquerdo, ataca a última, dois contra um aqui do lado esquerdo, dois contra um do lado direito, nós fizemos um a zero e... acabou o caralho! Por que acabou? Por que acabou? Pior! Um a menos os caras! Perderam um homem! Eles não perderam a proximidade dos setores! Eles perderam largura! Eles estão marcando com quatro homens embaixo, três homens no meio e dois homens à frente! Essa é a marcação dos caras! E se eu faço essa bola bater aqui? Tô girando três caras deles aqui, correndo, forte! E se eu faço essa bola bater aqui? Tá aqui a vantagem! Eu não preciso virar direto o ombro! Mas eu preciso acelerar o passe, Patrick! Esse passe tem que dar um pé do Ninho na frente pra ele andar! É os passes que o Luiz tá achando no domínio! Eu preciso achar a progressão! Pra aí sim fazer dois contra um, Ninho e Rossi aqui nesse lado! É essa a tônica do jogo! No segundo momento! Eu tenho uma linha de três aqui! E eu diminuo a rotatividade! Eu diminuo a velocidade! Diminuo a intensidade! Sabe o que acontece? Esses caras estão conseguindo nos pressionar com a menos! Puta que pariu! Caralho! Não pode! Não pode! Tá subindo dois! Eu sei! É isso aqui ó! É o giro da linha pra cá! É o giro da linha pra cá! É o giro da linha pra cá! É isso que tá acontecendo! É o lado oposto! O que é que eu preciso aqui? Primeiro! Velocidade! E eu não posso só porque eu tô de posse! Então eu vou achar que eu tô tranquilo! Continua a intensidade! Continua intenso! Rapaziada! Jogo! Pouco!